Em Juiz de Fora, Defesa Civil e os Bombeiros, o Corpo de Bombeiros, interditaram ontem à tarde um prédio na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Cruzeiro do Sul, que corre o risco de desabar. Moradores teriam ouvido um barulho? Segundo o Corpo de Bombeiros, hoje de manhã uma vistoria foi feita no local. 14 famílias tiveram que deixar os apartamentos. Uma casa ao lado do prédio também teve que ser desocupada. Na Rua Sarandira, que fica nos fundos do edifício, 31 famílias também tiveram que desocupar as casas. O engenheiro que avaliou o local informou à Defesa Civil que a estrutura está estável e não houve movimentação. A caixa d'água do prédio teve que ser esvaziada. As famílias estão retirando os pertences com a ajuda dos militares do Corpo de Bombeiros. Aqui é negócio, né? Começou a rachar tudo ali, meu filho. Antes que o negócio caia ali e estoura tudo, eles já foram lá e tiraram as pessoas. Está certinho.